Fala galera, e aí beleza? Eu sou Luiz Chiclé, atleta pró da FPB Elite Pro. Hoje eu venho convidar vocês para um convite imperdível. Vai ser a Copa Norte e Nordeste que vai acontecer em Belém do Pará. Gente, fiquem ligados, hein? 14 de setembro, Copa Norte e Nordeste em Belém do Pará, valendo Procard. Galera, você vai ficar de fora dessa? Não pode, né? E tem mais, a Overall Net vai estar fazendo cobertura. Então fique ligado no canal do Overall Net, fique ligado no Instagram do Overall Net e não deixe de prestigiar esse grande evento. Valeu? Abraço a todos aí. Fala galera, aqui é o Diego Rosa, atleta IFBB, Mens Fizic Elite Pro. Estou aqui no aeroporto de São Paulo, partindo para o Campeonato Sul-Americano em Quito, no Equador. Mas antes, vim dar um recado para vocês que dia 14 de setembro vai rolar a Copa Norte e Nordeste em Belém do Pará. Valendo Procard aí para a galera, beleza? Então não deixe de estar nesse evento que vai ser fantástico. Falou? Um abraço. Fala galera, aqui é a Jussa Garoto, atleta que representou o Filipe Turismo Clássico nos Jogos Panamericanos de Lima. E falar para vocês que foi um marco para o nosso esporte. E eu estou gravando esse vídeo aqui para convidar vocês a prestigiarem o evento que vai acontecer agora dia 14 de setembro em Belém do Pará, que é a Copa Norte e Nordeste e falar também que vai ter Procard e que ao vir ao NET estará fazendo a cobertura do evento. Então desejo boa sorte a todos vocês, forte abraço, tamo junto!